Droneli, já perguntaram pro Sander a doideira que foi andar lá na estalhada do Tietê, é verdade irmão, é verdade, ele andou em cima da ponte cara, da estalhada ele andou de skate, a estalhada do Tietê, é na frente do Anhembi ali, na frente do Anhembi, caralho é verdade meu, fala pra ele vir dar um rolê de novo no jogo da ponte preta, abração. Ah, fui lá também lá na ponte preta. Como é que cara, é verdade, você andou em cima da ponte irmão? Cara, isso foi punk, é, foi um projeto com a Red Bull que a gente fez em 2019, não lembrava, é verdade, que loucura cara. Assim, skatista na cidade, tentando achar um lugar pra que dá pra andar de skate. Eu não entendi, ele andou como, eu não entendi. Não tem um negócio, não tem os troços, eles fizeram um bagulho e ele andou em cima da ponte. Eu não vi isso aí. Ah, naquela, naquele. Não, na outra, na estalhadinha. Na estalhadinha, a menor. Na frente do Anhembi. Sabe a menorzinha? Não, a estalhadinha ali, eu sei, em frente ao Anhembi, eu sei. Mas montaram o que lá, uma pista? Eu não lembro. Não, na estrutura da ponte, se você passar lá, se olhar pra ponte de baixo, parece que ela é um ralph lá em cima. Isso. Ela tem o formato de um ralph, é um U. Ah, entendi. Na verdade é um U. Skatista anda pela cidade procurando lugar pra andar de skate, né? Meu, onde dá pra andar, onde dá pra andar. Eu já tinha passado lá um tempo e olhei e falei, puta, acho que dá pra andar lá um dia, né, meu? Mano, se tu cai de lá. Ah, as ideias. As ideias. Aí vem, a Red Bull dá a oportunidade pra gente ter uns projetos malucos e tal, não sei o quê. E aí não mais dá as reuniões de... Reunião. Reunião. Puta, é um gênio. Vai, bata. Vai, bola. Uma coisa mais maldita que reunião. Reunião de loucura. Puta, reunião. Os caras perguntaram se eu tinha alguma ideia legal pra fazer um... Eles falam que é evento de atleta, sei lá. Olha lá. Olha que louco, velho. Caralho, não vi isso não, mano. Olha que louco, foi maravilhoso isso aí. Que maneiro, velho. Você não pode cair, né? Não pode, morre, mas pode cair, velho. Não pode cair, né? Senão você não ia estar aqui agora. Ou você cai no assalto ou na bosta. É, tinha uma redinha ali embaixo. Ah, que não tá na foto. Ela tava pra ver uma pontinha, mas ela tava a sete metros pra baixo. Na velocidade que eu andava, eu passava ela fácil. Sim, imagina. Era mais pra segurar o skate. Caralho, que louco. Tem vídeo disso não pra eu ver? Não, aí, aí, pra botar... Olha que demais, cara. E aí, você não bate. Ele vai segurar, tá. Mas você não bate bem, né? Nada. Ah, bate bem. E aí, numa dessas ideias, eu tinha duas ideias. Uma era essa, a outra é uma ideia que eu ainda tenho, que é um... Não posso falar aqui nesse segredo. Sim, sim, sim. Mas você vai jogar aí na reunião. É um pouquinho pior. Pior? É um pouquinho pior. É pior, cara. Puta que pior. Mas pelo menos você tá ali, joelheira, capacete, tá protegido. Não, mas não adianta merda nenhuma se ele cair dali, joelheira, mano. Grande bosta, joelheira. Mas eu confesso que eu cheguei nesse negócio aqui pronto até pra morrer no dia. É mesmo, velho. É, porque a única vez que eu subi lá pra ver como que tava, foi na hora que era pra andar, cara. Eu não subi antes. Ah, você não fez teste? Não, não existia o teste. Você é muito louco. Quanto tempo você andou ali? Existiu uma... A gente foi lá ver o local, não dava pra chegar no local porque a gente tinha que subir na estrutura... Deixa eu ver. A gente tinha que subir na estrutura vertical, que é a escada que vai aparecer aí. O estresse da porrada já é a adrenalina, né? É pra soltar a adrenalina. Pra soltar a adrenalina. Ah, você tem a escadinha. A escada vertical até no ponto mais alto da ponte. Certo. E lá em cima desce de rapel até o ponto de andar de skate. Mas isso só no dia mesmo. Não teve treino, não teve ensaio, não teve nada. Então eu não sabia que ia encontrar pela frente. Mas você já tinha filho aí ou não? Já. Isso aí foi em 2019. Você é doido. Aí foi aí no ponto mais alto. Aí descia de rapel. Ah, daí você desce... Aí descia de rapel que eu também nunca tinha feito rapel. Você é louco. Você é um puta debilhola. Ah, vai te danar, filho. Já tá me dando uma caga-mega. E ele sozinho, não tem um filha da mãe pra ajudar o cara. Você não meteu essa, maluco. E aí... E ela é bem... Ela é um U. Eu não sabia o que ia encontrar pela frente. Eu sabia que dava pra andar. Porque a gente montou uma casquinha ali. Porque na estrutura original não dava. Porque era uma canaleta de água. Ah, mas a redinha... Teve um engenheiro pra projetar... Aí vocês fizeram uma capinha. O impacto? Não, o impacto. Teve dois. Meu senhor, você não bate bem, meu. E assim, o curioso é que não dá pra perceber. Mas cada parede de cada lado tinha seis metros de altura. Ai, meu Deus. Cada parede de cada lado. Sua mãe deve ter estado... Sua mãe ficou muito feliz esse dia. Ficou, ficou bastante. Dá ligada. Meu senhor. Seu cidadão é normal. E o difícil aí foi... Porque ela é um U inteiro. Ela não é... O Ralph Piper parece ser um U, mas ele não é, né? Ele tem duas transições de cada lado. Ele tem uma transição desse lado. Aí tem uma parte reta embaixo. E outra transição. Que a gente usa as duas transições pra dar velocidade. Aí não. É uma transição só. Tu meteu um aéreo ou não, né? Deu um aéreo aí. Deu um aéreo. Cadê? Vamos ver. Acho que apareceu agora. Já apareceu. Quanto tempo você andou aí? Fiquei quatro horas lá em cima. Quatro horas? Eu pensei que você ficou dez minutos e foi embora se cagando. Você ficou quatro horas. Que legal. Você esperou a morrer. Vamos morrer? Completamente. Tava tentando. Completamente xarope, velho. Velho. Ah, mas as imagens são maravilhosas, né? É. Tesão, tesão. Que show, velho. Tem, né? A que custa. Eu lembro que tinha os helicópteros de televisão filmando. Você levou o padre Marcelo pra dar uma rezada. Ele deu uma benzinão lá de baixo e tal. O interessante é assim, quando eu cheguei lá, eu sabia que os caras iam montar a rede. Olha que mais legal. E aí eu falei pros caras, meu, alguém testou a rede, se segura o skate? Puta, ninguém teve coragem, cara. Eu falei, beleza. Tá bom, tá na hora de fazer. Posso subir então? O cara falou, ó, tem helicóptero aqui. Se acontecer alguma coisa, tem helicóptero pra levar pro hospital. Tá tudo certo. Adianta bastante o helicóptero, né? Uma lesão na cabeça de 50 metros. Ah, mas tá com capacete. É, ajuda a helicóptero. Mas assim, o helicóptero tá resolvido, né? Ressuscita. Você é completamente louco, Sandrão. Mas eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Até a hora que eu pisei lá em cima. E eu vi que era muito difícil onde andar. Porque ela... Pô, você nem simulou. Não. Pô, deveria ter feito pelo menos uma... Vai. Uma... Pra quê? Não. Não, não, só a curvatura, não sei, pra você treinar antes, não. Não vai ir fazer pra se matar esse louco, velho. Tinha três madeirites de largura e seis de altura de cada lado. Nossa, velho. E aí, cara, mas assim, eu fui preparado, aquilo que eu falei. Eu não sabia o que encontrar. E como o pessoal foi muito profissional pra montar tudo, montar rei. E não pode arregar, né? Eu falei, cara, eu não posso amarelar, velho. É, é. Seja o que Deus quiser. É, e eu não fui ali da amarelada, não. Gastou tempo, gastou dinheiro, gastou um monte de... Tem até uma situação engraçada, que quando eu cheguei no Brasil pra fazer isso aí, eu cheguei, tipo... Isso aí aconteceu numa terça-feira, dia 19 de novembro de 2019. Eu cheguei na quinta-feira, que antecedia essa semana aí. Eu cheguei, tinha um cara, um repórter que viu que tinha chegado no Brasil. Falou, você não tá no Brasil, não sei o quê. Eu tenho um programa no shopping Jardim Sul. E queria fazer entrevista com você na terça-feira, que ia ser no mesmo dia, à noite. E eu empolgado. Eu falei, pô, legal, não sei o quê. Se eu tiver vivo, eu vou. Não, vai vendo. Aí eu confirmei com o cara. Aí o cara, acho que ele queria algumas imagens de mim. Ele ficou me ligando. Sexta, sábado, domingo, segunda. Meu, eu não atendi mais o cara. Cagou pra ele. Quando eu acabei esse negócio aqui, na hora, eu tava com esse cara na cabeça. Meu, eu preciso retornar pro cara, mas eu... Preciso falar com ele, é. É, a hora que eu terminei, eu desci. Meu, foi uma festa aqui, pra Red Bull, todo mundo se cumprimentando. Pô, foi um sucesso. Sim. E a hora que eu desci, a primeira oportunidade dele, eu fui pro meu carro, cadê o telefone e ganhei pro repórter. Falei, pô, meu, tá confirmado. Falei, pô, você sumiu, cara. Falei, pô, eu sumi porque eu não sabia nem se eu ainda tá vivo agora, cara. Por isso que eu não falei mais com você. Porque se eu não estivesse vivo... Tô andando em cima da ponte, caralho. Que doido. Mas eu tava tenso, cara. Então vai ter uma novidade, então? Eu tenho um projeto legal, cara. Mais foda que essa. Mais foda que essa? Eu tenho um projeto legal. Mas faz com segurança, né? Não, eu vou botar capacete, tranquilo. Vai ir, pronto. É isso, Andrão. Tá bom.